As músicas do mundo estão de volta ao Castelo de Sines. Ainda será dia, mas o sol já não queimará quando o Grupo Português Criatura inaugurar o palco principal do Festival Músicas do Mundo. Às descobertas do passado seguem-se novos caminhos, trilhados com parceiros que partilham a missão de promover culturas alternativas. Perante este projeto, que é um dos melhores projetos europeus e já consagrado pela crítica europeia, com um projeto que se identifica também com a missão da Fundação, a Fundação contactou a Câmara Municipal de Sines e fez este desafio de estarmos aqui presentes, de sponsorizarmos o festival, mas também do festival nos ajudar a levar esta mensagem para o resto de Portugal e sobretudo para Lisboa, de forma a criar no Teatro da Trindade um espaço ante o mesmo espírito inerente ao Festival Músicas do Mundo possa passar, de forma a que a Fundação possa passar essa mensagem que defender os nossos valores tradicionais, não é uma coisa que eu diria provinciana, atrasada, pelo contrário, se alicerça no mais profundo que existe da modernidade e o exemplo é este festival que aqui está. Várias gerações cruzam-se pelas ruas de Sines, onde as regras para os pequenos artesãos são agora mais definidas. O Festival Músicas do Mundo chega à idade adulta, com concertos de várias geografias e duas dezenas de estreias em Portugal.